Professora Desiderio, minha amiga, vamos começar, tá certo? Então, a queda de pelo, queda de pelos, é uma reclamação muito constante. Então, os nossos clientes nos procuram porque está caindo pelo muito do meu cão, né? Isto é uma coisa. Isso tem a ver com o ciclo do pelo e isto, quando eu tenho que pensar que isto é normal ou é anormal? E quando que eu vou pensar que há alguma alteração mais importante? O que a gente colocou, uma alopecia postosa, um defúvio, mas a gente vai repetindo essas perguntas. Primeira coisa, quando que é anormal e quando é normal cair pelo ou ficar sem pelo? Perfeito, Mauro. Eu, às vezes, até brinco. Hoje mesmo atendi um cão que ele não tem alopecia postosa, mas a tutora me procurou achando que o cão tinha alopecia postosa. E é uma discussão, é uma explicação recorrente que a gente faz para os tutores, né? Então, aqui a gente tem tanto veterinário quanto tutores. Eu vou tentar usar termos que todos entendam. Então, assim, o mais importante, eu até trouxe os meus cards aqui, né? Se caso a gente precisar fazer uma explicação mais importante, cheguei correndo e peguei alguns ali, que é importante para a gente entender essa parte, né? Mas, assim, principalmente para tutor ou para veterinário que recebe aquele tutor com essa queixa, o meu cão está perdendo muito pelo. O mais importante é a pergunta a seguinte, existe falhas na pelagem? Por exemplo, o cão tem muito pelo pela casa. Mas, quando eu olho para o cão, esse cão que está perdendo muito pelo, aquela pelagem, ela está parelha, ou seja, aquele pelo está fechado, ou eu tenho áreas com falhas pilosas, né? Se a gente for usar os termos técnicos, por exemplo, eu tenho uma rarefação pilosa, ou seja, eu tenho uma hipotricose, ou eu tenho uma área completamente sem pelo, né? Uma área completamente alupéssica. Quando a gente tem falhas na pelagem, isso é preocupante, e aí mais no decorrer da live nós vamos comentar algumas alterações, mas quando o cão está perdendo muito pelo, principalmente aquele cão de pelagem curta, onde a renovação do ciclo folicular, ela é extremamente rápida, eu não preciso me preocupar com essa troca. Mas a gente sabe que isso, muitas vezes, é algo que incomoda bastante o doutor. Então, eu recebo algumas perguntas, como, por exemplo, a raça X tem muita alteração de pele? Quase todas as raças a gente tem uma que outra doença, né? Mas o mais importante é, vou comprar, ou vou adquirir, ou vou adotar, né? Que hoje o termo mais claro seria, vou adotar, mas a gente sabe que ainda existe bastante venda de animais, mas vou adotar um cão de pelagem curta? Eu tenho que já ter essa ideia que esse cão, ele vai renovar aquele pelo muito rápido. Então, o pelo cresce e cai, cresce e cai, cresce e cai. Então, ele está em constante renovação. Ao contrário de outras raças, que provavelmente, ao decorrer da live, nós vamos entrar nos nossos lulôs e sticks, que são as raças mais perguntadas da atualidade. Mas, para essa pergunta inicial, eu acredito que o mais importante é isso.